A Polícia Federal vai enviar peritos à Suíça para analisar o valor das joias doadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Os agentes devem encontrar os fabricantes das joias na sede da marca suíça que produziu essas peças em Genebra. A ideia da Polícia Federal é trazer ao Brasil um laudo com o preço dos itens para incorporar as investigações. Serão apurados os valores de um relógio, um colar, brincos e abutuaduras que seriam entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro.